Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da nossa Câmara, porque tem boas novidades acontecendo na Câmara de Pinhuí. Aliás, a Câmara de Pinhuí nunca esteve tão ativa e tão dinâmica, tão movimentada por boas ideias sob o comando do Fernando Detetivo. E é disso que a cidade precisa, né, de dinâmica, movimento. Mas, além de tudo que está acontecendo lá, a Câmara agora está lançando, através das suas redes sociais, uma bela campanha institucional, uma campanha de conscientização, uma campanha muito oportuna, muito boa, idealizada pelo presidente Fernando Detetive, e que se chama Pratique a Cidadania. Então você vai ver aí agora um pequeno vídeo dessa campanha. Veja aí. A Câmara de Vereadores é a voz do cidadão. Uma instituição que ajuda a garantir a cidadania. O poder legislativo é um dos três pilares do sistema democrático e um fator indispensável para a boa administração da cidade. Só com a aprovação da Câmara, os atos administrativos do prefeito ganham legitimidade e efetividade. No exercício de suas funções constitucionais, os vereadores legislam, isto é, elaboram e aprovam as leis que organizam o funcionamento da cidade. Fiscalizam e aprovam a aplicação do dinheiro público. Também chamada de Casa do Povo, as sessões legislativas são sempre abertas ao público. Ali o cidadão comum tem voz. As entidades e demais representantes da sociedade civil podem se manifestar livre e democraticamente, apresentando suas reivindicações, suas queixas e opiniões diretamente aos representantes do povo. Por isso, aceite o nosso convite. Venha conhecer a Câmara Municipal de Piuí. Frequente seus trabalhos e participe do processo legislativo. Pratique a cidadania. Pois é, essa campanha tem exatamente esse objetivo, que é de criar consciência. O objetivo de atrair e aproximar o cidadão piunhense da sua Câmara, incentivar o cidadão a se fazer presente na vida do poder legislativo municipal. Ou seja, participar mais do dia a dia da Câmara e mais participação, mais consciência, lógico, é o que está precisando mesmo para a gente tentar consertar o Brasil, consertar Minas Gerais e, sem dúvida, para ajudar a melhorar Piuí. E o presidente Fernando Detetivo, inclusive, comentou sobre a sua intenção, a sua expectativa, com essa campanha que está sendo lançada. Veja aí o comentário. Essa campanha Pratique Cidadania é mais um reforço para chamar o cidadão a participar conosco e realmente fazer as mudanças que nós precisamos. À medida que o cidadão tomar conhecimento do poder participativo que ele tem no município, ele vai realmente mudar a trajetória da nossa história política, municipal, estadual, que está do país. Então, essa campanha institucional é para convidar você, cidadão, a participar mais frequentemente e tomar conhecimento dos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Pois é, na minha opinião e acredito que na opinião geral, o presidente Fernando Detetivo vem realmente realizando um bom trabalho na sua administração da Câmara. É um trabalho consciente, um trabalho sério, ouvindo a comunidade, aproximando a Câmara da comunidade e, evidentemente, com a participação, a parceria e a boa vontade indiscutível de todos os vereadores que integram a atual Câmara. Porque, lógico, ninguém faz nada sozinho. A Câmara de Pioí, aliás, é um time muito bom, uma equipe de ótimo nível, que a cidade de Carim teve a felicidade e a sabedoria de eleger agora, na última eleição. Basta você fazer uma comparação aí com as câmaras de outras cidades para você ver que, realmente, a Câmara de Pioí é uma Câmara de ótimo nível. E que está fazendo a sua parte direitinho. Inclusive, agora, a Câmara está preparando uma importante audiência pública para o dia 27 de setembro. Uma audiência que vai tratar da reformulação do Código de Posturas do município. Que é um instrumento importantíssimo para organizar a vida comunitária, organizar a nossa vida, nossas relações, nossas atividades, nossos direitos e deveres dentro da comunidade. E, aliás, veja aí o convite oficial para essa audiência pública de setembro. Veja aí. Piuíense, chegou a hora de exercer a sua cidadania e ajudar a decidir o que é do interesse de todos. Participe da audiência pública sobre a reformulação do Código de Posturas de Piuí. Você é um convidado especial. Na sessão extraordinária, serão apresentadas as propostas referentes ao Código. Essas propostas foram feitas pela Câmara e também por setores organizados da sociedade. O Código de Posturas do município, entre outras atribuições, atende às questões de interesse local. Como, por exemplo, as que se referem ao uso de espaços públicos, ao funcionamento de estabelecimentos, à higiene e ao sossego. Durante a audiência, você, cidadão, poderá dar a sua contribuição e ajudar Piuí a se tornar um lugar cada vez melhor. Dia 27 de setembro, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Piuí. Participe, esclareça suas dúvidas, dê sugestões. Este é o momento. Pratique a cidadania. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho. 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho. A credibilidade faz a diferença. Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Muito bem, o PTV fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Continue ligado no PTV. A Cidade Carinho passa por aqui. Um grande abraço. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.